Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a minha experiência usando o Bumbum Cream. Vocês já ouviram falar do Bumbum Cream? É um creme pra deixar o nosso bumbum perfeito. Antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo daqui pra frente. Hoje eu quero contar pra vocês a minha experiência usando o Bumbum Cream, que é um creme específico pro nosso bumbum, né? Que promete deixar o nosso bumbum perfeito, o bumbum bem lisinho. Vi várias, várias meninas falando sobre esse creme, assim, falando muito bem sobre esse creme. E aí, gente, eu fiquei assim, muito tentada a experimentar, sabe? Pra ver se realmente funcionava, assim. Então, tô testando algumas semanas e hoje eu vou contar pra vocês o que que eu achei, né? Como foi a minha experiência usando esse produto. Pesquisei aqui no YouTube, resenha, e não encontrei nada. Não tinha vídeo de outras meninas falando o que elas acharam, fazendo resenha, como que o produto agia, a composição, enfim. Então, eu pensei, vou fazer um vídeo sobre o Bumbum Cream, né? Contando a minha experiência, falando sobre a fórmula também, os ativos, pra ajudar outras meninas que estão pensando em comprar e testar esse produto. Eu já tô testando esse produto há algumas semanas, tá? Umas três ou quatro semanas e eu vou falar pra vocês o que que eu tô achando e vou falar sobre a composição também. Porque a composição do produto foi o que me deixou mais tentada a experimentar. Eu tinha visto várias meninas falando sobre esse produto, né? Falando maravilhas, dizendo que o bumbum ficava realmente perfeito. E eu pensei, como que é possível um creme fazer esse pro nosso bumbum, né? Fiquei super curiosa, assim, com um creme específico pra área do bumbum. E aí, fui pesquisar sobre a composição, né? Fui ver a composição do produto. E aí que eu me surpreendi, me apaixonei. E foi o que me fez decidir testar esse produto. Então, vou falar um pouquinho sobre a composição, que é bem importante. Ele é um creme pra tratar foliculite, tratar celulite, estrias, manchinhas e flacidez também da pele, tá? Eu sofro muito, muito com foliculite. Então, essa foi uma das grandes razões pra eu querer testar esse produto. Pra quem não sabe, foliculite são umas bolinhas que dão, assim, na região do bumbum. Tipo umas espinhazinhas, assim, sabe? E dói, incomoda. Eu gosto bastante de usar jeans e acaba que eu não posso usar por conta da foliculite. Senão, acaba piorando, enfim. E acaba incomodando, sabe? É bem chatinho. Então, eu queria muito tratar foliculite. E tratar também o aspecto da pele no geral, assim, celulite, estrias, enfim. Quem não quer ter um bumbum perfeito, né, gente? Aquele bumbum, assim, de neném. Ele pode ser usado no bumbum e nas pernas, tá? E pode ser usado duas vezes ao dia. Você pode usar antes de treinar, que é bem legal. Ele age ativando a circulação. Então, é legal usar antes do treino. E você pode também utilizar ele depois do banho, antes de dormir. Que é como eu sempre utilizo. Eu utilizo todos os dias depois do banho, antes de dormir. Eu aplico o creme em toda a região do bumbum e das pernas também. Vou aplicando em movimentos circulares, fazendo tipo uma massagem mesmo. E, gente, ele trata tudo isso que eu falei, né, celulite, estria, foliculite. Por conta dos ativos mesmo. Tem vários ativos termogênicos e anti-inflamatórios. Então, falando um pouquinho sobre a composição. Contém óleo de café, que é um ótimo redutor de medidas, né. Ajuda bastante na redução de medidas. Na celulite também. E combate a flacidez. Tem também BioXP, que é um complexo hidroglicólico. Composto por cápsico, gengibre, arnica e nicotinato de metila. Que é um ativo que aumenta a penetração de todos os ativos na nossa pele, né. E provoca mesmo essa sensação de aquecimento, de ardência. Que eu já vou falar um pouquinho mais pra vocês. Estimula a circulação periférica. É um agente hiperêmico e vasodilatador. E na fórmula, contém pimenta também. Que é uma especiaria com multi-benefícios, né. A gente já conhece. Ajuda a melhorar a circulação. Tem efeito anti-inflamatório, que ajuda muito na celulite também. E provoca vermelhidão e deixa a pele bem quentinha, assim. Depois que eu termine de aplicar, passa alguns minutinhos. E a minha pele já começa a esquentar. Fica com essa coloração mais avermelhada, assim. E dá uma sensação de ardência também na pele. No começo, na primeira vez que você usa, assusta-se um pouco. Você pensa, meu Deus, tem alguma coisa dentro de errado. Mas aí, você pode ficar super tranquilo. Porque é por conta dos ativos mesmo, né. Dos ativos termogênicos. Da pimenta, que deixa essa vermelhidão mesmo. Dá essa sensação de aquecimento. E de todos esses ativos que eu falei aí pra vocês. Então, é super, super normal ficar com essa vermelhidão. E além disso, gente, eu adoro. Porque aí, você tem mesmo essa sensação de que o produto tá realmente agindo na sua pele. Porque você tá tendo essa sensação, sabe. Dá pra sentir mesmo o produto agindo. E o que eu tô achando desse produto, né. Gente, eu vou dizer que eu fiquei muito, muito surpresa, tá. Nas primeiras semanas de uso, assim, como já tratou a minha foliculite. Vocês não fazem ideia. Compartilhei lá no meu Instagram também. Falei um pouquinho sobre isso, né. Sobre a minha foliculite. Que é algo que me incomodava. E o bumbum com ele me tratou, assim, de maneira rápida e eficiente, sabe. Essa foi uma das coisas que eu mais vi diferença logo no começo, assim. E também na aparência da pele, assim. Eu senti a minha pele toda mais lisinha. Mais uniforme. Com a textura mesmo. Mais bonita. Sabe, às vezes a gente fica com aquela pele, assim, do bumbum, meio com a aparência de casca de laranja, assim. Então. O bumbum cream me ajudou nisso, assim, logo nos primeiros dias de uso, assim, sabe. Eu já senti o meu bumbum mais lisinho, assim. Mais hidratado também. Com mais brilho, sabe. E a pele mais bonita mesmo. Mais viçosa, assim. Com aquela aparência de pele hidratada e saudável. Depois de um tempo de uso, você já sente que as manchinhas também começam a desaparecer, né. Começa a amenizar as manchinhas. Deixa o bumbum todo com uma coloração mais uniforme. E se você vai usando certinho por mais tempo, você sente uma grande diminuição. Tanto na celulite quanto na estria também. Eu vi vários antes e depois lá no Instagram da Bumbum Cream. Antes de eu testar esse produto, eu fiquei surpresa, assim, com os antes e depois. Eu vou deixar alguns aqui pra vocês verem. Vários, assim, tratofoliculite. Alguns você viu uma grande diminuição na celulite também, sabe. Nas manchinhas da pele. Tem vários antes e depois incríveis, assim. Recomendo vocês irem lá dar uma olhadinha, tá. No perfil deles pra ver mesmo esses antes e depois. E ver também os depoimentos das pessoas. Tem uns depoimentos, gente, que você fica, assim, de cara, surpreso. E eu posso falar mesmo pela minha experiência que o produto realmente é um produto muito bom. Que funciona. Eu super recomendo, tá, pra vocês. Recomendo real, assim. Em poucos dias de uso já melhorou muito, muito esses aspectos que eu comentei com vocês. Então, recomendo. E eu tenho um cupom de desconto também. Consegui um cupom de desconto pra vocês, tá. Na Bumbum Cream. Vai estar tudo aqui no box de informações. O site oficial da Bumbum Cream. E também o meu cupom de desconto, que é a Alessandra, pra vocês garantirem desconto lá no site. Amei esse produto, gente. E eu queria super contar a minha experiência pra vocês. E dizer que realmente, pra quem tá em dúvida, realmente é um produto bom que funciona. E é isso. Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua experiência, tá. Qualquer dúvida, deixa nos comentários também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E deixa o like nesse vídeo. O like ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend